Os observadores militares, esses são a função tradicional das Nações Unidas nas operações de paz. Os observadores militares são aqueles que são lançados no terreno, em pequenos grupos, misturados entre os países, são team sites no terreno, e que a maior atribuição deles é exatamente observar, monitorar e reportar. Eles andam desarmados, são muito vulneráveis, a maior arma deles é realmente o capacete azul, é a bandeira da ONU, e eles passam dentro de todas as áreas de conflito verificando quebra de acordos de cessão-fogo. O principal mandato lá, da missão, é fazer acontecer um referendo para que permita ao povo do Saário Ocidental, no princípio da autodeterminação, decidir se vão ser um território independente ou se vão voltar a fazer parte do Marrocos. A nossa principal função lá é monitorar o acordo de paz que tem entre o Exército do Marrocos e as Forças Armadas do Marrocos, e as unidades da Guerrilha Polisário, que fazem o pleito, ou as Nações Unidas, de fazer jus de ter o domínio sobre o território do Saário Ocidental. O normal da gente era uma rotina de 3 a 4 patrulhos diários, mais ou menos 500 a 600 quilômetros por dia, normalmente 7 dias por semana. Toda a região que separa o Saário Ocidental do Marrocos é um grande campo minado. E a gente via realmente um ponto interessante, é ver como é que era a ação da ONU em reduzir a ameaça de minas e como é que isso tinha um impacto muito positivo nas condições de vida da população e das crianças lá também. As condições de vida nesses villages, nessas vilas de nômades onde a gente estava, com a Tática do Marrocos era muito dura, principalmente a falta d'água, aquilo que a gente está acostumado. Para nós que vestimos o capacete azul em algum momento, nós acabamos pegando gosto pela missão. Não é o papel de um soldado manter a paz, mas somente o soldado pode fazê-lo. Não é o papel de um soldado, mas somente o soldado pode fazê-lo.